Olá, meninas! E meninos também! Já deixem o seu like, se inscrevam no canal e assistam o vídeo até o final, né, Anny? É! Vem com a gente! Ai, que legal! Eu tô pintando o desenho que meu pai fez pra mim. Espero que minha pintura fique bonita. Ah, a minha irmãzinha está ali pintando. Agora eu entendi por que ela me deixou em paz. Ela foi pintar porque ontem ela ficou me irritando o dia inteiro. Ela escondeu meu caderno e demorou uma hora pra eu encontrar. Mas agora ela tá ali pintando. E eu tive uma ideia. Eu acabei de voltar da festa fantasia online do meu amigo. Eu tô vestido assim. E eu tô também aqui com essa lanterna mágica. Que chegou agora mesmo pela internet. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu tive uma ideia. É isso aí, calma aí. Peguei a minha lanterna. E eu vou apontar pra lá. O que é aquilo ali? Ah, é um beijinho. Mas como ele entrou aqui? Ah, não sei. Ele é tão fofinho. Eu vou lá ver ele. Ela tá indo. Ela tá indo ali. Ah, que sapinho mais fofinho. Ele é muito lindinho. Será que ele é um sapinho da história da princesa... Da princesa... Da princesa... Da princesa... Da princesa... Da princesa... Não. É claro, né, Lani? Ele não vai sair da história. Pra mim aqui não, né? É só uma história. Mas que sapinho lindinho. Que fofinho. Oh, ele é tão fofinho, tão lindinho. Ah, agora que a minha irmã tá ali olhando aquele bichinho que eu fiz com a minha lanterna mágica, com a minha super lanterna mágica, eu vou aproveitar e pegar essas canetinhas preferidas dela e esconder. Ela vai ficar muito irritada. Agora deixa eu apagar aqui com a minha lanterna mágica, pra aquele bichinho desaparecer. Um, dois, três e... Já! Agora deixa eu sair daqui. Ué, cadê o sapinho? Do nada ele sumiu. Estrônico. Eu vou lá voltar a pintar o desenho que meu pai fez pra mim. Vou lá. Ué, que estranho. Aquele sapinho quando eu tava falando com ele, ele vai e some. Deixa eu tô pra lá. Vou voltar a pintar com as minhas canetinhas preferidas. Ué, cadê as minhas canetinhas? Só tem essas duas. Cadê o resto? Meu Deus, sumiu as minhas canetinhas preferidas. Só sobrou essas. Meu Deus, o que será que aconteceu? Quem será que pegou as minhas canetinhas? Hum, quer saber? Isso me deu até uma fome. Deixa eu lá ver o que eu como. Vou comer alguma coisa. Pronto. Com o desaparecimento das minhas canetinhas, me deu até uma fome. Ah, mas vocês acham que eu esqueci das minhas canetinhas? Não esqueci, não. Depois que eu terminar de comer as minhas comidinhas, meu lanchinho, eu vou procurar, hein? Eu consegui irritar a minha irmã, isso aí. Ela ficou muito irritada, porque eu sumi com as canetinhas dela. Mas ela ontem também me irritou o dia inteiro. Ih, olha ali. A minha irmã agora vai comer algumas frutas. Mas eu estou com uma fome. Eu estou com muita fome, porque a festa online que eu participei não tinha comida nenhuma. Os kituts eram todos virtuais. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar a minha lanterna mágica mais uma vez. Calma aí. Um, dois, três e... Ih, ih, ih. Oh, outro bichinho. Ah, mas esse é mais fofinho ainda. É muito lindinho, é mais fofinho do que aquele sapinho. Vamos lá ver de perto. Oh, que coelhinho mais fofinho. Ele é muito lindinho. Que fofinho você é, sabia? Hum, olha só que essas frutas parecem estar deliciosas. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essa fruta aqui. Você gosta de cenourinha? Ué, cadê o coelhinho? Hum, do nada ele some. O bicho vem, some. Vem, some. Aparece, some, parece, some. Meu Deus, o bichinho sumiu. Mas, mas, eu não desliguei a lanterna. Eu acho que a bateria está acabando. Ih, eu vou ter que colocar para carregar. É verdade. Deixa eu sair daqui. Ah, quer saber? Se ele sumiu, eu vou voltar a comer a minha banana. Minha frutinha. Hum, que fome. Agora deixa eu comer a minha fruta. Ué, cadê a minha banana? Só está a casca. Isso está muito estranho. Eu fui lá. Uma vez, apareceu um bichinho. Minha canetinha sumiu. Minhas canetinhas sumiram. Agora, eu peguei a minha fruta. Trouxe para cá. Apareceu um bichinho. Eu fui lá. E aqui, minha fruta sumiu. Tem alguma coisa errada nisso. Ah, já sei. Vou preparar uma pegadinha. Agora sim, eu vou descobrir quem está fazendo isso comigo. Eu vou preparar uma pegadinha para a pessoa. E eu vou ficar escondidinha vendo. Aí eu vou descobrir quem está quer fazendo essa pegadinha comigo. Vou lá. Gente, eu como aqui machimelo com pimenta. Olha, agora eu vou comer esse machimelo como recheio que tem uma fruta. O recheio de uma fruta muito diferente, muito saborosa, muito gostosa. Agora, minha irmãzinha vai comer um machimelo recheado com uma fruta muito deliciosa. Que fruta estranha aquela ali. Mas deve estar uma delícia. E agora, eu vou usar a minha super lanterna mais uma vez. E vou irritar mais uma vez a minha irmãzinha. Ela vai ficar super, super irritada. É, já que ela me irritou ontem o dia inteiro. Essa chata da minha irmãzinha, Annie. Agora, um, dois, três, e já! Ela saiu de lá. Agora deixa eu ir lá e comer aquele machimelo delicioso recheado com uma fruta deliciosa. Deixa eu ir lá. Essa fruta estranha deve estar deliciosa com um machimelo. Deixa eu comer. É um, é dois, é três. É um, é um, é um, é um... Ah, te peguei Eu vi tudo Viu o quê? Você então que tava pegando as minhas canetinhas Você que pegou então a minha banana Com essa lanterna Toda vez que você fazia assim Com essa lanterna mágica Aparecia um bichinho Pra mim me distrair E lavei ele, quando vi que você ia E pegava minhas coisas Isso não se faz Irmã, me dá isso aqui Eu tava te irritando Irmãzinha, eu tava te irritando Porque ontem você me irritou o dia inteiro Você escondeu meu caderno e demorei uma hora pra achar Porque você Antes de ontem fez isso comigo Não, mas você que me irritou primeiro Foi você que me irritou primeiro Você Quem saber, eu vou falar com o papai Não, quem vai falar com o meu pai sou eu 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 vou falar com o meu pai Eu que vou falar com o meu pai 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 Então, galerinha Esse foi o vídeo Nós esperamos que vocês tenham gostado, né, Anny? Já Deixe pra gente o seu like Montanha de likes Ah E lembrando que isso é só uma brincadeira, né, Caio? É verdade E se inscreva aí embaixo Se você ainda não for inscrito no canal Beleza? Mas é isso aí, galerinha Até o próximo vídeo E tchau Tchau Um like Eu quero ver E clica aí pra se inscrever Tchau 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 Tchau